Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODEPRIVÉ2024 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. O que mais tem de historinha no seu conteúdo? Você faz historinha, poeta guiada? Faço, eu faço. Além da... Portasia, tem? Tem, tem bastante. As minhas histórias, elas vão mais pro lado camp, que é tipo umas histórias que eu conto de um jeito mais engraçado. Tipo, eu gosto da pornografia que também te faz rir um pouco. Então, assim, tipo, eu tiro o sarro de mim mesma e das coisas ridículas que acabam acontecendo. Tipo, quando eu abordo as pessoas também, eu falo, ó, vamos ali pra... Situações absurdas, tipo, eu abordo um cara na rua e levo ele pro Matagal. Tipo, eu falo pro cara me comer lá, entendeu? E agora, tipo... Você faz isso? Faço. Eu tenho vídeo lá. Você vê essa mulher saindo do mato? Aprontou. Estava aprontando. Ela aprontou. Não, eu tava trabalhando, gravando conteúdo. Aprontando. Bom, então exibicionismo tem bastante. Tem bastante. Exibicionismo. Há histórias, no caso, tem dando pro entregador de pizza, tem entrega do supermercado gozada na bucetinha, tem chupando pau do Uber, chupando pau do negão no teatro, tem... Cultural. Transando com o pedreiro na laje. É, galera, agora tá do pedreiro. Do pedreiro, como é que foi? Então, a do pedreiro foi na casa da minha mãe, ela tava reformando a casa e tinha um cara lá que eu tava interessada e eu aproveitei um dia que ela saiu, que ela foi no mercado e subi lá pra tomar sol na laje. E ele não tinha terminado a laje ainda. É. Aí, ele tava lá trabalhando, aí eu tirei a parte de cima do biquíni, deitei de costas e falei, ai moço, eu não tô passando aqui direito, você pode passar em mim aqui, só que aí eu escondi a câmera dentro de um tijolo, assim. Aí ficou um quadrado, assim, do tijolinho e ele não viu que tava sendo gravado. E aí, eu fui pedindo pra ele, aí eu pedi pra chupar o pau dele, aí ele deixou, ele falou, sua mãe não tá em casa. Eu falei, não, não está em casa. Eu falei, pode me dar, eu vou acolher você bem, né? Tá tudo tranquilo. Ele tá tudo sossegado, né? Fica tranquilo. E aí, a gente acabou transando na laje e eu gravei tudo. E aí, minha mãe chegou. Não, ela gritou meu nome na ponta da escada da laje e aí a gente teve que sair correndo e se vestiu, tá, e tudo, e enfim. Uma pergunta, a obra atrasou muito? Atrasou. Deu uma atrasada. Deu, né? É, deu uma atrasada. Oito meses pra fazer uma lajezinha antes disso. Eu ia bastante lá. E a sua mãe, acho que suspeitou que tava rolando algo, né? É, porque eu tava sentando bastante ali, né? Ela sabe a filha que tem, né? É, o Poc e Poc é obra, né, Ligia? Poc e Poc é obra. Batendo palma do nada lá na laje. Uma das melhores histórias que a gente já ouviu nesse podcast. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Já então vamos colocar um quadro ali do lado do quadro do palhaço. Das melhores histórias. Todo lugar é lugar. Não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar. Não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar. Não importa onde a gente está.